Então estamos aqui no FUZI 2008, o modelo aí do Moto 2.3. Eu tenho essa pilha aqui de nota fiscal, de notinhas de serviço. Essas notas aqui não são só minhas, são de alguns proprietários antigos. Não tem de todos os proprietários, tem aqui do meu e de outros dois. Os carros têm 5 proprietários. Então vamos aqui, temos orçamento, nós temos orçamento aqui mais antigo, de 2014. Então o preço pode ter aumentado, se for olhar o preço hoje. Olha a inflação aí, já pode ter aumentado algumas peças. Então vamos começar aqui, nós temos aqui a troca de óleo, que foi feita em 2013. 5 litros de óleo, 140 reais o filtro, filtro de óleo. Vamos, próximo. Aqui o alinhamento, mesmo preço para qualquer carro, 40 reais o alinhamento. O alinhamento, a troca de óleo aí foi 180, 5 litros. E o filtro, 35 reais. Isso aqui foi mais recente. Aqui foi outro alinhamento que eu tinha feito antes. Que é 70 reais das 4 rodas. O alinhamento e montagem de pneu, também foi recente. Esse aqui, vamos mostrar aqui esse pé. O braço do fuso traseiro, lado esquerdo, 155. Esse aqui do antigo dono. Um outro traçamento aqui. Bandeja do fuso superior, 220 cada uma. Tô um pouco gripado aqui. Buxa, não sei de que. 96 reais. Porta, 90 reais. Automático, 180, induzido, 260. Vamos para o próximo aqui. Uma nota fiscal eletrônica. Vamos tampar aqui o CPF. Então, temos aqui uma maçaneta interna, do lado do motorista aqui. Custou 244. Eu paguei mais barato, do lado do passageiro. Custou 60 aí. Vamos ver aqui esse orçamento. Temos aqui a correia do motor, 144. Magnatec 32, elemento 39, interruptor 122, isolador 594, aditivo 39, 44, fluido. O fluidinho do freio, 30 reais e 65. Deve ter aqui também a mão de óleo. Outro orçamento aqui, correia do motor, 144. Se for o correio ali do alternador, tá bem caro. Eu paguei os 50 reais. É, Magnatec 32, elemento do fio 39. Parece que é o mesmo orçamento aí. Tá repetido. Aqui uma manutenção no retrovisor que tinha soltado aí. Uma soldinha lá, 50 reais. Uma troca de óleo aí também. 140, filtro 34, uma bomba aí de 115, flange da bomba 95, chicote 170, mangueira da bomba 15, abraçadeira 3. Hum, cada vez que é só uma cópia também. Outra troca de óleo aqui, 2014. Motocraft 160 reais, filtro de ar, filtro de combustível. Vamos lá, 2014. Partilha aí, 118. Provavelmente só de algum jogo, ou da frente ou de trás. Jogo de vela, 280, alinhamento 40, mão de obra 80. É uma bateria que eu comprei da Moura. 335 reais. Aqui uma ordem de serviço. Aditivos. Óleo de freio, correio de ordenador, junto à Mocinete, bucha do braço, óleo do câmbio. Aí o valores. Óleo do câmbio aí, 5 litros, 265 reais. Essa bucha aí, 220, junto à Mocinete, 430. Por opção do cliente, as buchas do braço não foram substituídas, e o óleo do câmbio não foram substituídas. Isso em 2015. Provavelmente fez em algum outro lugar, porque já tinha... Inclusive o último dono, e passou um litro do óleo que tinha sobrado. Vamos ver aqui. Aqui um pneuzinho aí, pneuzinho que estava na frente, cada um, 498. Da marca Toyo. Mais um alinhamento aí também. Foram quatro pneus, isso lá em 2013. O pneu do carro é 225,50. Para 17. Vamos ver aqui. Um bico, outro pneuzinho aqui. Foi em 2016, da marca Winrum. O pneuzinho está bom, 346 reais. Está aí que até hoje está durando bem. Aqui um interruptor, 120, com desconto. É aqui que não está o amortecedor. Esse aqui é o amortecedor do porta-malas. Não estava segurando mais, custou 47,98. Aqui a maçanetinha que eu comprei, né? 189,99. Vamos ver aqui. O que é isso aqui? Aqui as pastilhas que eu comprei. O jogo de pastilha traseiro aí. 129. Na verdade foi o da traseiro e o da frente, né? Várias pastilhas. Só bem barato aí. Da marca TRW, TV Vagas. TRW Vagas. Acho que é isso. Aqui um filtrinho aí de ar. Do motor. 31 reais. Então é isso aí. Provavelmente isso aqui são as notas fiscais aí de 2013 até hoje, né? Fiscais de 2008. Nem todos os donos guardaram a nota aqui pra gente saber como é que ficou. Como é que ficou a manutenção do veículo aí. Essas manutenções foram de peças compradas em Belo Horizonte, Contagio e algumas pela internet. Então pra vocês aí saberem o valor mais ou menos da manutenção do fúzio. Ficam a manutenção um pouquinho cara. Mas tomando cuidado aí com o carro. Não deixando ele quebrar e fazendo as revisões. Não é um carro que vai dar dor de cabeça. Espero que vocês curtem o vídeo aí. Até o próximo. E aí Vamos lá.